A lei da atração é uma técnica que se baseia na crença de que a mente e o universo estão conectados pela força do pensamento de cada indivíduo. A lei da atração não é algo que pode ser ativado ou desligado quando a pessoa bem entender. Pelo contrário, ela funciona o tempo todo. Quer você esteja consciente disso, quer não. Muitos perguntam como fazer a lei da atração funcionar, mas a verdade é que ela já está funcionando. Só que você talvez ainda não saiba como operar isso a seu favor. É como um cavalo que está sempre correndo. A maioria das pessoas deixa ele correr sem rumo, porque não sabe como direcioná-lo. Mas você pode fazer isso. A nossa mente deve ser reprogramada para que as coisas comecem a funcionar como a gente quer. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje é uma explicação sobre o que é a lei da atração e como ela funciona. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A lei da atração postula que a nossa realidade é influenciada pelos nossos pensamentos e emoções. Segundo essa lei, nossos pensamentos e emoções emitem uma determinada vibração que atrai circunstâncias e experiências semelhantes para a nossa vida. A ideia é que se você se concentrar em pensamentos e sentimentos positivos, você vai atrair experiências positivas em sua vida. E se você se concentrar em pensamentos e sentimentos negativos, você vai atrair experiências negativas. A lei da atração é vista como uma ferramenta para ajudar as pessoas a manifestarem seus desejos e objetivos, sejam eles relacionados à saúde, relacionamentos, carreira ou qualquer outra área da vida. Embora a lei da atração tenha ficado mais popular recentemente, as suas raízes são muito antigas, porque elas vêm de filosofias metafísicas, como o hermetismo do livro O Kaibalion, o budismo e o taoísmo. A lei da atração ganhou bastante popularidade nos últimos anos, devido ao sucesso do livro e do documentário O Segredo. Foi daí que muita gente descobriu a lei da atração. A lei da atração é uma filosofia que postula que os nossos pensamentos e emoções têm uma vibração energética que atrai experiências semelhantes em nossas vidas. De acordo com essa lei, se você se concentrar em pensamentos positivos e emoções positivas, você vai atrair mais experiências positivas. E se você se concentrar em pensamentos negativos, vai atrair mais experiências negativas. A lei da atração é baseada na ideia de que o universo é composto de energia e que todas as coisas, incluindo nós mesmos, são feitas de energia. Essa energia está em constante vibração e é atraída por outras energias que vibram na mesma frequência. Portanto, se você quiser atrair coisas positivas em sua vida, como felicidade, amor, riqueza, saúde e sucesso, você tem que concentrar seus pensamentos e emoções nessas coisas e agir em consonância com esses pensamentos e emoções. Isso pode incluir a visualização dos seus objetivos, a prática de afirmações positivas, a meditação e outras práticas que ajudam a concentrar a sua energia e a sua atenção nos seus desejos. Os nossos pensamentos e emoções têm uma influência direta sobre a nossa realidade e podemos atrair experiências e circunstâncias positivas ou negativas com base em nossas vibrações energéticas. Tudo no universo é feito de energia e essa energia vibra em frequências diferentes. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções também têm frequências energéticas que podem atrair experiências semelhantes para nossas vidas. Em outras palavras, se você está constantemente pensando em coisas positivas e sentindo emoções positivas, é mais provável que atraia experiências e situações positivas em sua vida. No entanto, é importante lembrar que a lei da atração trabalha com algo chamado cocriação, o que significa que você e o universo são sócios. O universo contribui com a metade e você contribui com a outra metade. Não adianta pedir ao universo uma solução mágica para todos os seus problemas, para um saco de dinheiro cair na sua cabeça, porque isso não vai acontecer. Você precisa tomar medidas concretas para alcançar os seus objetivos. É uma cocriação. Você e o universo são sócios e cada um faz a metade do trabalho. Para entrar em sintonia com o universo e garantir que seus sonhos e desejos sejam realizados, a primeira regra é sempre usar palavras de afirmações e ser específico quanto aos seus desejos. Faça pedidos e manifestações concretas e diretas. E evite usar a palavra quero, pois o universo entende que se você quer alguma coisa, então você ainda não tem. É melhor dizer eu escolho, eu manifesto ou eu permito. Por exemplo, eu escolho ter tal coisa na minha vida. Eu manifesto um emprego perfeito. Eu me permito ser feliz no amor. E você também precisa agradecer todos os dias pelas coisas boas que você já tem. Assim o universo vai entender o seu desejo e as coisas vão se movimentar de uma maneira mais certeira. O universo, ou Deus, chame como preferir, se comunica apenas por vibrações emitidas. Isso significa que ele vai te devolver a frequência que você emitiu. Ou seja, se você vibrar na falta, é isso que volta para você. O universo se comunica diretamente com a sua mente emocional, que é a sua mente inconsciente. E está o tempo todo a seu dispor, dizendo sim para todas as suas vontades. Mas atenção, ele apenas executa o que estiver na sua mente inconsciente. Se na sua mente inconsciente houver escassez, é isso que vai voltar para a sua vida. Isso explica porquê, por mais que você tente, as coisas não dão certo na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu inconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos, emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo o que você deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu inconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes, auto-sabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar seus sonhos. E finalmente, enviar para o universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para co-criar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente e saber como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora cabe a você aceitar. Mas não demore. Cada dia que passa em que você não toma uma decisão é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Então tome a decisão de viver a vida que você quer viver. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Eu sei que eu já posso te esperar ali. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá. Até.